E na cidade de Ipatinga, sete veículos foram destruídos também por um incêndio, entre eles ônibus e vans. Os militares do Corpo de Bombeiros combateram as chamas em uma garagem no bairro Cidade Nobre, na rua Dom Pedro II. A fumaça podia ser vista de várias regiões de Ipatinga. As imagens foram divulgadas em grupos de aplicativos de mensagens. Ainda não existe uma informação concreta sobre o que pode ter ocasionado o fogo nos sete coletivos, entre eles vans e ônibus.